Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje o nosso vídeo é muito importante, por isso que eu já vou te pedir para te compartilhar ele com todo mundo que tem cachorro, para ele poder ajudar mais pessoas. Hoje eu vou te dizer o que você nunca deve misturar na ração do teu cão. Eu sei que tu às vezes costuma incrementar, colocar um alimento natural, não é verdade? Para dar uma melhorada, para dar um up naquela ração. Se a gente pudesse, a gente daria a melhor ração do mundo para o nosso cachorro. Uma super prêmio top, uma green free e por aí vai. Mas a realidade é diferente. Às vezes a gente tem que optar por uma ração mais acessível e isso vai fazer com que a qualidade caia, infelizmente. Se a gente tem até alguma super prêmio que parece uma prêmio especial, então tu imagina o nível das rações no Brasil hoje. E com isso a gente dá aquela incrementada. Mas tem uma coisa que não é aconselhável você misturar na ração. E é sobre ela que eu vou falar no vídeo de hoje. Aproveita e me conta. O que que tu costuma colocar, misturar na ração do teu cão para dar aquela incrementada? Comenta aqui, porque pode dar ideia e ajudar muita gente também. E o porquê que tu adiciona isso? Então acompanha todo esse vídeo para te não perder nenhum detalhe. Dá teu like para fortalecer e eu poder trazer cada vez mais vídeos como esse. Compartilha com todo mundo. Te inscreve no canal porque está chegando muito vídeo importante sobre ração. E olha a nossa playlist aqui com alimentação natural. Ali tu vai ver super dicas que vão te ajudar a melhorar a alimentação do teu cão. Tu vai ver eu dando pulmão para o meu cão. Pulmão? Isso mesmo. Pulmão, pé de galinha, orelha. E também tem um super alimento que eu cito nessa playlist. Tu vai te surpreender com essas dicas e vai melhorar muito a qualidade de vida do teu cão com essa playlist. Então pessoal, o que que eu não devo adicionar na ração? A primeira coisa que eu preciso que tu entenda é, a ração geralmente a maioria delas, inclusive muita super prêmio, pronto falei, são ricas em carboidratos. Ou seja, milho, soja e por aí vai. Porque é uma fonte barata de caloria. Então as empresas abusam desses ingredientes. Ou seja, as rações são cheias de carboidrato. Portanto, se tu quer melhorar a ração do teu cão, não faz sentido algum você colocar ainda mais carboidrato, porque a ração já tem de sobra, entendeu? Então tu deve evitar colocar alimentos naturais que tenham amido e que tenham carboidrato. Ao invés disso, você tem que colocar fontes de proteína de alto valor biológico, por exemplo. As gorduras saudáveis para o cão, outro grande exemplo. Alimentos naturais que agreguem vitaminas, minerais, antioxidantes. Mas professor, como assim uma proteína de alto valor biológico? Como o ovo, a sardinha, a carne, até as vísceras. Mas as vísceras, você tem que ter um cuidado especial com elas. Olha esse vídeo aqui pra te entender o que eu tô falando. E professor, no tocante as gorduras boas, as gorduras saudáveis, quais são elas? O ômega 3, o ômega 6, por exemplo. Esse tipo de gordura, muitas vezes, não vem em níveis suficientes na maioria das rações. Até em alguma super prêmio a gente vê que falta. Então você pode colocar um filete de azeite de oliva. Você pode também olhar esse vídeo aqui que tu vai ver uma dica barata, fácil e que vai dar um up em relação às gorduras saudáveis para o teu cão e que vai deixar a pelagem do teu cão macia, brilhosa. Porque as gorduras, o ômega 3, o ômega 6, está diretamente relacionado à qualidade do pelo e da pelagem do teu cão. Olha esse vídeo que tu vai adorar. E também agregar alimentos que tragam vitaminas, minerais e antioxidantes. Nós temos uma lista. Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que tu vai ver mais de 6 alimentos que agregam tudo isso que eu acabei de te falar. Mas então professor, o que que eu nunca devo colocar na minha ração? Carbohidratos como pão, arroz, feijão, fubá, mandioca, batata, banana, pão. A gente olha na internet e é comum tu ver a galera colocando arroz junto com a ração, colocando batata junto com a ração e tá achando que tá agregando muita coisa. Na verdade ele tá colocando uma bomba de carboidrato. Salvo se o teu cão tá muito magro e tu precisa engordar ele, não é aconselhável você colocar carboidrato. Mais vale você colocar uma proteína de alto valor biológico, as gorduras saudáveis que eu acabei de te falar e essas fontes naturais de vitamina, minerais e antioxidante. Por isso que esse vídeo é importante. Compartilha ele com todo mundo que tem cachorro, deixa o teu like pra fortalecer, te inscreve no canal pra te não perder nenhum super vídeo. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.